Não estou conseguindo adicionar novas watchfaces em meu smartwatch. Aonde eu encontro novas watchfaces para o meu smartwatch? Meu smartwatch é novo, porém tem poucas watchfaces. Como faço para adquirir novas watchfaces? A página de transferência está dando erro. Aonde eu encontro novas watchfaces para o meu smartwatch? Essas e outras dúvidas, eu esclareço todas elas para vocês no vídeo de hoje. Fala galera, Fabio Tec na área. E o vídeo de hoje, com certeza absoluta, é o vídeo mais pedido por vocês. Porque todo santo dia eu recebo mais de 10 perguntas. Aonde eu encontro novas watchfaces? Não estou conseguindo adicionar novas watchfaces em meu smartwatch. Eu tenho um smartwatch Android, porém eu não estou conseguindo transferir as watchfaces. O vídeo de hoje vai ser para esclarecer de uma vez por todas todo esse mito a respeito de watchfaces. E os aplicativos Universal Launcher, que é o mesmo Clock Skin Coco. E também o Clock Skin Transfer. Eu garanto para vocês que depois que vocês assistirem esse vídeo de hoje completo, sem pular parte nenhuma, vocês ficarão expert na área de watchfaces, Universal Launcher e Clock Skin Transfer. Confia em mim. E se o vídeo de hoje já te interessou, então já se inscreve aqui no nosso canal, caso ainda não sejam inscritos, deixe o seu like e não esquece de ativar o sininho de notificações, porque vai ter muito vídeo a respeito desse assunto, né? Falando sobre os smartwatches com sistema full Android. Lembrando que essas watchfaces servem única e exclusivamente para smartwatches com sistema Android, quer seja ele JC01, JC02, DW88, 89, 99, S9 Ultra, CD99, CDS9, S9 Ultra, qualquer smartwatch com sistema Android, quer seja tela quadrada ou tela redonda. Na descrição do vídeo também vou deixar o link do meu grupo do Telegram exclusivo sobre smartwatches com sistema full Android, principalmente com telas quadradas, por lá. Vocês encontram todos os aplicativos mencionados aqui no vídeo. E se você tem um smartwatch com sistema full Android, então vamos deixar de bate-papo e partir direto para a ação. Vem comigo! Primeiro passo é instalar o Telegram, caso vocês ainda não tenham instalado. É só entrar na Play Store e fazer o download do Telegram, porque é através dele que vocês terão acesso ao meu grupo de smartwatch full Android, cujo link, como eu já disse, vai estar no primeiro comentário fixado e também na descrição deste vídeo. É muito importante que primeiro vocês venham aqui em cima, deem uma lida aqui nas regras, as regras do que pode e do que não pode fazer aqui no grupo, valeu? Para termos aqui um ambiente familiar, um ambiente saudável, respeitoso, para a gente poder discutir única e exclusivamente sobre os smartwatches com sistema Android, tá bom? Depois temos aqui o tópico principal, que é o tópico sobre smartwatch. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre algum smartwatch que ainda não tem um tópico fixo, basta vocês postarem aqui, as regras servem para isso, para vocês postarem tudo certinho, para não ficar bagunçado. Vocês podem observar que é um grupo com tópicos, vários tópicos diferentes. Temos aqui o tópico sobre o smartwatch DT Ultra 2, o tópico que vai ser o principal sobre esse vídeo, que são as watch faces, tópico sobre o PGD Watch, DW89, DW99, link para os smartwatches, nós temos aqui os links para os principais modelos que nós temos aí no mercado atualmente. Temos também o tópico do S12A, CDS9, o tópico aplicativos, que é um tópico também muito importante, com os principais aplicativos que vão otimizar a usabilidade do seu smartwatch e deixá-lo ainda mais fluido e funcional. Depois temos aqui o tópico com o HK Ultra One, JC01, JC02 e X8 Ultra 4G. Agora que já estamos mais familiarizados com o nosso grupo, vamos clicar aqui no tópico Watch Faces, clica aqui em cima nessa mensagem fixada, ela vai te levar para os programas necessários para a instalação das novas Watch Faces. Aí vocês vão instalar a Universal Launcher, esses aplicativos com o nome ClockSkin Coco, é a mesma Universal Launcher? Instalem a mais atualizada, que é a de número 3.6.1, se estiver travando, fechando ou dando algum tipo de bug, instala 3.6 e se der bug, instala também a 3.2.2. Vocês vão testando aí para ver que melhor se adapta ao seu modelo de smartwatch, tá bom? Aqui para mim, a de versão 3.6.1 funciona muito bem no DW99, vamos clicar nela, esperar baixar, fazer o download, download concluído, vamos clicar em cima do arquivo para baixá-lo. Se for a primeira vez que vocês estiverem instalando o Telegram, vai pedir para vocês habilitarem a instalação de fontes desconhecida, é só vocês irem lá, marcar a caixinha e pronto, depois volta aqui, clica em instalar, ele vai instalar o Watch Clock Skin, que é a Universal Launcher, pronto, já instalou, é muito rápido, clica aqui em concluído, não precisa abrir, e agora vocês vão baixar o Clock Skin Transfer, clica em cima dele para fazer o download, fez, clica aqui em instalar, é muito rápido a instalação desses dois aplicativos, clica em concluir, depois de baixado e instalado esses dois aplicativos, vocês podem fazer o download de todas essas Watch Faces que nós temos aqui no grupo, são Watch Faces com ponto zip, ponto watch, tá vendo só? Tem milhares de novas Watch Faces, os inscritos também sabem fazer Watch Faces diferentes, personalizadas, tem um inscrito aqui, o nome dele é Juma, ele é um italiano, um espanhol, aliás, que ele é fera na construção de Watch Faces, né? Ele posta várias Watch Faces aqui, tem um grupo bem bacana também, tem um pack aqui com 805 novas Watch Faces, e outro com 999 novas Watch Faces, fora essas que estão soltas aqui no grupo, tá vendo? E depois que vocês fizerem o download de todas as Watch Faces aqui do grupo, ou apenas as que vocês quiserem, né? Porque esse aqui é apenas um dos modos que vocês têm para obter as Watch Faces, baixando diretamente aqui do grupo, e depois indo lá na pasta onde elas ficam, quer ver onde é? Vocês clicam para voltar aqui para a tela Home, depois vai abrir o gerenciador de arquivos, clica no armazenamento principal, que vai te dar acesso a todas as pastas aqui do Android, clica na pasta com o nome Telegram, depois clica na pasta com o nome Telegram Files, que é Telegram Arquivos, e todas as Watch Faces que vocês fizeram downloads, virão todas para essa pasta, olha só! Não só as Watch Faces, como os aplicativos também, Clock Skin Transfer, Clock Skin Coco, todas as Watch Faces, .zip, .watch, arquivos, PDF, qualquer tipo de download que vocês fizerem lá pelo Telegram, virá para aqui, para essa página, valeu? Dito isso, vamos agora ativar os aplicativos que a gente baixou, né? Primeiro, vamos ativar o Universal Launcher, clica nela, dá todas as permissões que ela pedir, tá bom? Vamos dar agora a permissão para ela poder modificar todas as configurações do sistema, ativa aqui acesso a notificações, permitir, volta, agora vocês clicam aqui embaixo em Watch Clock Skin, e dá todas essas seis permissões, tá vendo? E essa aqui é a Watch Face padrão da Universal Launcher, pincelando de cima para baixo, nós temos ali data, dia da semana, sinal da rede Wi-Fi, né? Se vocês estiverem com chip no smartwatch, a conectividade Bluetooth, pincelando da direita para a esquerda, temos ali os atalhos, mais uma pincelada, nós entramos nas configurações da Launcher, clica aqui no centro, ele vai abrir as configurações, aqui em geral, temos aqui o estilo dos aplicativos, não gosto muito dessa versão aqui, porque eles ficam muito agarradinho aqui no canto, eu prefiro a Matrix, para trocar é super simples, clica aqui, clica na Matrix, aí vocês tem que descer até aqui embaixo, dar um reset na Launcher, porque senão não vai funcionar, Matrix é este design, tá vendo? Este estilo de menu aliás. Depois nós temos aqui o DPI, que nada mais é do que o tamanho que essa tela vai ficar, depois temos aqui os ícones, os estilos de ícone, essa opção aqui, se vocês quiserem tirar aquele widget do Google, aqui já dizendo se vocês derem um longo toque, vocês vão selecionar Skin, vai trocar as Watch Faces, aqui está dizendo que se der um toque duplo, vocês vão abrir as configurações da Watch Face, e aqui nos widgets, se vocês derem um duplo toque, vocês vão deletar eles, daqui a pouco eu mostro para vocês onde é que fica, tá bom? Esta parte aqui, é o tanto de tempo que a tela vai ficar ligada, quando vocês girarem o punho para acender a tela, aqui em seleção de skins, nada mais é do que selecionar as Watch Faces, aqui são as preferências das Watch Faces, localização, se vocês quiserem que mostre a localização, lá nas Watch Faces, pré-visão do tempo, localização e tudo mais, vocês tem que clicar naquela opção, clicar aqui nesses três pontinhos, ele vai pegar ali a localização, através do GPS, está vendo? Já pegou a minha localização, clica aqui em Londres, depois que vocês apagarem o nome Londres, vocês vão escrever onde é que vocês estão, o país que vocês estão, Brasil, eu acho que vai ser a grande maioria de vocês estarão no Brasil, depois clica aqui em salvar, não precisa mexer mais em nada, aqui nós temos as configurações de saúde, perguntando se você é macho, fêmea, o tanto de passos que vocês querem dar, monitoramento da saúde, aqui é para ativar ou desativar o monitoramento dos batimentos cardíacos, para aparecer lá nas Watch Faces, aqui a temperatura, para vocês escolherem temperatura, distância, milhas ou quilômetros, resetar o pedômetro, a contagem do pedômetro, aqui em Always On Display, nada mais é do que as Watch Faces, vai mostrar uma segunda imagem, vai ficar passando ali as imagens de um em um segundo, cada Watch Face tem um papel de parede animado ou não, depois temos aqui a opção de resetar a Launcher, dar um Restart, sair da Launcher, ou então desinstalar a Universal Launcher, e aqui embaixo o final das configurações, depois voltando aqui para o Watch Face padrão, da esquerda para a direita, são as notificações, da direita para a esquerda, nós temos aqui os aplicativos, depois temos um cronômetro e uma calculadora, lembrando que vocês podem mudar os estilos deles também, clicando aqui em cima, tanto do cronômetro como da calculadora, está vendo? Cada um tem três a quatro estilos diferentes, e depois de instalada corretamente a Universal Launcher, vocês vão voltar lá no gerenciador de arquivos, e aqui dentro estará criada a pasta Clock Skin, é dentro dela que vocês irão jogar todas as Watch Faces baixadas lá pelo grupo do Telegram, se ainda não tiver feito isso, basta voltar naquele caminho que eu mostrei para vocês, pasta Telegram, Telegram Files, e vai selecionando todas as Watch Faces que vocês quiserem, clica nesse quadrado aqui em cima, que vai selecionar tudo de uma vez só, está vendo? Aí vocês clicam ou em mover ou em copiar, depois volta lá para a pasta Clock Skin, cola tudo aqui dentro, tanto faz se for o watchface.watch, .zip, vai funcionar do mesmo jeito, e olha só a mágica, todas as Watch Faces que vocês baixaram lá pelo grupo, e colocaram dentro da pasta Clock Skin, irão aparecer aqui na Universal Launcher, está vendo? A Universal Launcher é apenas uma intermediária, é ela que vai fazer a intermediação entre as Watch Faces, e o seu Smart Watch, olha só, tem várias Watch Faces, se eu ficar passando aqui de uma por uma, o vídeo vai ficar muito grande, olha isso, eu coloquei 160 e tantas Watch Faces aqui, tem Watch Face para caramba, basta escolher a Watch Face que vocês quiserem, clica em cima dela, se não ficar do tamanho que vocês quiserem, basta dar dois cliques em cima dela, vai ajeitando aqui, coloca redonda, clica em salvar, algumas Watch Faces emitem um somzinho, redonda já não ficou boa, ficou meio sobrando aqui embaixo, clica ali mais uma vez, clica em salvar, já ficou com um padrão mais decente, tomando ali toda a tela do smartwatch, e aqui nós temos outra, se vocês não gostaram da proporção, dá dois cliques, e pode arrastar aqui na escala de valor, para diminuir, depois clica em salvar, algumas vocês podem clicar, ela vai mudando de cor também, são várias Watch Faces, uma mais bonita do que a outra, vocês podem colocar mais de mil Watch Faces, eu acho que lá no grupo tem duas mil e tererê, e se vocês se deram por satisfeito, essa aqui é apenas uma das formas de vocês instalarem as suas Watch Faces aqui no smartwatch, em qualquer smartwatch com sistema Android, basta instalar o Universal Launcher, baixar as Watch Faces, jogar dentro da pasta Clock Skin, e pronto, e o segundo método que vocês também podem instalar novas Watch Faces, vocês vão agora no Clock Skin Transfer, lembra? que vocês instalaram dois aplicativos, que nada mais é do que fazer a transferência das Watch Faces, diretamente para a pasta Clock Skin, automaticamente, sem precisar vocês fazerem isso, das permissões que ele pedir também, ele só vai pedir uma única permissão, e olha lá, se vocês quiserem conectar no browser do seu computador, ou do seu telefone, basta vocês digitarem este endereço aqui, http2.com.br 192.168.31.212. 2 pontos, porta 8080, que todas as Watch Faces instaladas aqui no seu smartwatch, vão aparecer lá na tela do seu computador, ou então do seu smartphone, para vocês olharem elas com mais calma, pode deletar diretamente por lá, tem gente que fala que esse método aqui não está funcionando, o pulo do gato galera, para sempre exibir as Watch Faces no browser do seu smartphone, ou do seu PC, é deixar essa tela aqui sempre ligada, clicou no Clock Skin Transfer, apareceu aqui a tela, conecte o seu browser, deixa ela sempre ativa, não sai dessa tela, não deixa o smartwatch apagar a tela, coloca ali o tempo de tela em mais ou menos 5 minutos, para vocês observarem todas as Watch Faces que vocês têm na memória interna do seu smartwatch, deletar se vocês não querem, fazer uma filtragem mais refinada, e pronto, ele está funcionando sim muito bem, e como vocês estão vendo aí no vídeo, valeu? mas, se por outro lado, vocês não quiserem ver as suas Watch Faces diretamente do browser do seu smartphone, ou do seu computador, é simples, basta ativar o Clock Skin Transfer, depois volta lá no Telegram, vai lá no meu grupo Smartwatch Full Android, clica mais uma vez em Watch Faces, agora é só vocês escolherem qual Watch Face vocês querem instalar no seu smartwatch, e simplesmente clicar em cima dela, que já vai abrir uma telinha perguntando com qual aplicativo vocês querem completar esta ação, lógico, vocês vão escolher Clock Skin Transfer, e clicar ou sempre, ou somente uma vez, e olha só, Bob Esponja Watch instalada, aí vocês voltam mais uma vez, procura outra, clica em cima, clica aqui em abrir com o Clock Skin Transfer, e eles já mostram a prévia ali da Watch Face que vocês estão instalando, tá vendo? fala aí se não está fácil, fácil demais, depois disso, basta vocês clicarem aqui no botão para voltar para a tela inicial, e muita gente fica se perguntando, por que é que sempre aparece essa mensagem? Simples, porque vocês ainda não escolheram a Universal Launcher, como a Launcher padrão do seu sistema, basta clicar em sempre, que nunca mais vai aparecer essa mensagem, tá bom? depois é só vocês clicarem em cima da Watch Face por 2 segundos, e escolher qual das Watch Face vocês vão utilizar, inclusive, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, porque eu quero que esse vídeo fique super completo, super fácil, didático, qualquer Watch Face de final ponto zip, ou ponto watch, que vocês abrirem com o Clock Skin Transfer, ele vai abrir a Watch Face, e transferir automaticamente a mesma para a pasta Clock Skin, sem precisar vocês fazerem mais nada para isso, tá vendo? Aí as notificações chegando, tá vendo? Mas me diz aí, qual modelo de smartwatch vocês têm, e estão instalando essas novas Watch Faces? Deixa aí embaixo nos comentários, que eu tenho o maior prazer em interagir com todos vocês, e se gostaram do vídeo, já sabe, se inscreve aqui no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, deixa seu like, e ativa o sininho de notificações, porque vai ter muito vídeo informativo a respeito desses smartwatches com sistema Full Android, e o link para os principais modelos que nós temos aí no mercado, os principais lançamentos com tela AMOLED, câmera giratória e tudo mais, vocês encontram no primeiro comentário fixado, na descrição deste vídeo, e também no tópico links, lá pelo grupo do Telegram sobre esses tipos de smartwatches, valeu? Meu nome é Fábio, vou ficando por aqui, e tchau, tchau! E haja o Watch Face, meu Deus do céu, olha aquela dos Simpsons, cadê? Aqui, rapaz,